Apoio, CEMED, Centro de Medicina Diagnóstica. Céu azul, a previsão é de muito calor, 30 graus, aí entre meio-dia e três da tarde, uma temperatura bem alta. E dezembro, a temperatura da empatia, da solidariedade, ela fica a 300 graus. E tem um grupo muito bacana, Amigas do Bem, que faz o trabalho não só em dezembro, faz o trabalho o ano todo de voluntariedade. São voluntárias que trabalham em prol do próximo. E acontece nos dias 10 e 11 de dezembro, agora, um bazar beneficente para agregar valores para continuar com esse trabalho. Estão conosco a Maria Gonçalves, que é a presidente do grupo Amigas do Bem, e a empresária Renata Seraglio, que é voluntária. Presidente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Só aproxima bem o microfone. Pode puxar para ficar? Bem, que trabalho... Amigas do Bem, nos conte um pouco como surgiu essa ideia, desde quando, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo conhecer. Amigas do Bem é um trabalho voluntário para ajudar o próximo, idealizado por nossa amiga, que já partiu, Hilda Seraglio. E daí a gente continuou, com a idealização dela, a gente continuou a fazer o trabalho. Iniciou, vou complementar. Tudo bem, Renata. Bom dia. Tudo bem. Ele iniciou em 2017, que foi o ano que a minha mãe faleceu. Era a desejo dela. Era um grupo de amigas que faziam artesanato, gostavam de conversar, jogar baralho, e elas resolveram se unir para fazer o bem. E a minha mãe viu essa ideia em Erechim, de uma prima dela, que fazia esse trabalho, e daí resolveu trazer para a Xancherê. Então, falou para esse grupo de amigas, olha, vamos nos reunir e fazer artesanato, que a gente gosta, e com esse dinheiro arrecadar e doar para as pessoas, né? Então, todas toparam, de pronto, né? Foram, assim, super receptivas, mas ela não teve tempo de concretizar, porque ela acabou falecendo na metade do ano. Então, incumbiu a amiga dela, a Ana Kovat, ela disse, se eu não conseguir realizar, você vai fazer para mim. E ela, de pronto, a encarou e estamos aí até hoje. Bem, para tu, para você, Renata, é um presente para a sua mãe, a continuação dessa atividade. Deixá-la feliz, né? Está entre nós ainda, porque é um grande legado que ela deixa para a nossa sociedade, né? Com certeza. Tenho certeza que ela está muito realizada, das amigas continuarem o desejo dela, né? Que, então, todas se reúnem, continuam fazendo os artesanatos. Agora, nesse tempo de pandemia, se reuniram em casa, né? Em casa, a gente fica fazendo o trabalho em casa, depois da pandemia. Antes, a gente tinha a sala do super gentil emprestada, que eles emprestaram para nós. Então, nós fazíamos o trabalho lá, mas depois da pandemia, cada uma faz em sua casa. De vez em quando, a gente encontra, faz uma reunião, alguma coisa, né? Para ver como que está o segmento dos trabalhos. Mas, e continuamos, e está dando certo, continua dando certo. Esse lenço lindo que vocês estão usando, que o pessoal está assistindo, é confeccionado pelas amigas? Esse a gente mandou fazer. Esse a gente mandou fazer. Mas, as nossas confecções são muito lindas. É? Muito lindas. O que é feito? O que é? Crochê, tricô? Tem crochê, bordado ponto cruz, patchwork. Tem muitas coisas bonitas. A gente gostaria de convidar todas as pessoas para participar, para ir visitar o nosso bazar. É o bazar beneficente que acontece nos dias 10, 11 e 12, no Super Gentil Vitória. No sábado, na sexta e no sábado, será um horário diferente e no domingo mais cedo? Não, na sexta-feira é um horário diferente. É das 15 às 20 horas. Na sexta-feira? Na sexta-feira. No sábado? No sábado, das 9 horas às 20 horas. E no domingo? Também. Das 9 às 20 horas. E das 9 às 20. E esse material, Renata, vai estar disponível para as pessoas adquirirem? Isso. Todas as peças confeccionadas o ano todo, elas são vendidas somente nesse bazar. Então, fica tudo lá. Tem itens de Natal, tem itens de Páscoa, tem coisas de bebê, muitos itens de cozinha, vental, pano de prato, trilho de mesa, toalha de mesa. Muitos presentes de Natal, assim, para presentear a família, sogra, nora, enfim. Um mimo para casa, ou às vezes para um colaborador, para uma pessoa querida. E daí, todo esse valor arrecadado com o bazar, mais ou menos a gente tem arrecadado em torno de... É o quarto bazar em torno de 20 mil reais por ano. No início, menos. A gente é a gente começar a fazer os trabalhos e se organizar, mas uma média de 20 mil. A gente guarda 6 mil reais em torno de um ano para o outro para comprar a matéria-prima para poder fazer as atividades para o outro ano. E 14 mil é para... 14 mil é para... É doado para a comunidade. Que tipo de doação é feita? Nós doamos, assim, a gente compra material, digamos, para a Casa da Acolhida. Compramos fralda, diversos itens de alimentação. Doamos para a Casa da Acolhida. A Casa da Acolhida, geralmente, é a primeira dor. A Casa da Acolhida são para as pessoas que ficam familiares, que ficam internados no Hospital São Paulo. Pessoas de outras cidades que vêm para a Xancherê, né? Isso. Assim como a Casa do Oeste tinha lá em Florianópolis, né? É, exatamente isso. E só sabe quem precisa, né? Quem precisa. Então, é... E muitas famílias vêm, assim, com o familiar e acabam que não trazem coisas, assim, vêm, vêm, acham que vai ficar em curto prazo, às vezes, acabam ficando mais. Então, não conseguem ter recurso, ah, de estar comprando fralda ou alimentação, né? Porque fica lá, toda alimentação é doada. Então, a gente compra produto de limpeza, doa para a Casa da Acolhida e as pessoas que ficam lá, então, conseguem manter a rotina da casa, né? E fora isso, a gente, muitas pessoas que pedem doação em sites do município, nas rádios, a gente fica sempre atento, assim, a uma pessoa que descobriu que está com câncer, ou que está com Parkinson, ou que pediu ajuda, uma ajuda específica de leite e tal. A gente fica acompanhando nos sites e nas rádios, e quando a gente vê que está precisando de ajuda, a gente procura essa pessoa e faz doações específicas. Então, assim, quando a gente vê que tem uma demanda na comunidade, a gente vai lá e faz uma doação. Que lindo! Para a senhora Marita, desde o começo da... Desde o começo. Que resultado final espetacular, né? Espetacular. É muito gratificante. Muito gratificante participar de um grupo assim. São todas pessoas boas, do bem mesmo, né? Que fazem o bem. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, né? Sim. Mas estão se doando à comunidade. Isso é lindo demais. A solidariedade e ser voluntário, né? Tem muita gente que recebe e, às vezes, se propaga, dizendo, ah, eu ajudei. Vocês não. Vocês fazem de maneira silenciosa e com... O que a sua mãe queria, né? É um trabalho formiguinha, né? A gente é em 17 voluntárias. 18. É, 18. Desculpa. E a gente poderia estar fazendo esse trabalho... Todas elas poderiam estar fazendo para vender esse trabalho. Porque é um trabalho de muito esmero, muito bonito. Mas, não. Preferem fazer e doar para o grupo. Doar toda a sua mão de obra, todo o seu trabalho do ano inteiro. Para fazer o bem mesmo. Então, é gratificante. Eu tenho certeza que as pessoas que recebem são muito gratas. Mas, quem doa, acho que é mais ainda, né? E o detalhe é o seguinte. Tem muita gente que chega no final. Como é que eu faço, né? Como é que eu posso ajudar alguém? E que, realmente, vai chegar quem precisa, né? Então, além de você decorar a sua casa, você dar um presentaço com muito esmero, como falou a Renata, Maria. Tu vai entrar numa corrente do bem, né? Com certeza. Que vocês produzem, vocês comercializam, mas se não tiver o comprador, que é um elo importante da corrente, não vai ter esse resultado final, né? Justamente. Então, quem está nos ouvindo agora é esse elo fundamental para que esse sonho da dona Hilda se concretize, né? Com certeza. A gente convida todas as pessoas do município, fora do município também, para vir visitar o bazar, que vão ficar impressionados de coisas bonitas que tem. É porque tem aquela coisa, né? Ah, eu vou lá só para doar, não. Tu vai lá para adquirir um produto de qualidade. De qualidade. E que, justamente, a gente faz perto do Natal, porque é época que presenteia familiares, amigos, né? Então, é a maneira que a gente encontrou de fazer o bazar nessa época e que a gente consegue vender mais também, né? Eu vou te pegar surpresa agora, presidente. Por favor. Quantas peças foram produzidas, mais ou menos, que estarão à venda? Mais ou menos 800 peças. 800 peças com preços acessíveis. De 18 reais a 500 reais. A 500 reais? A 500 reais. Então, tu imagine esta peça de 500 reais, o quanto bonita é. Mas a de 18, tenho certeza também que é muito linda. Também é bonita. É tudo coisa de qualidade. E um presente de 500 reais, né? É para a vida inteira, né? É para a vida inteira. Eu lembro daqueles produtos das avós, né? Que eram passados de mãe para filho. Sim. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Olha, eu queria agradecer a vocês. Nosso tempo terminou, mas falar de solidariedade e seguir um sonho da dona Ilda Seragre, em prol de quem realmente precisa, como a Renata falou, presidente. Às vezes, você vai lá no site, procura, ou na rádio, ouve, uma criança precisa de uma cirurgia. Isso. O senhor precisa de uma fralda. A casa da acolhida, né? Só sabe quem passa. Ah, eu estou com a minha mãe internada no Hospital São Paulo, tenho os recursos pífios, né? Não posso pagar hotel, tenho a casa acolhida, mas mesmo assim tem a questão da subsistência dentro da residência, né? E vai lá um grupo de voluntários, 18 voluntários, se agregam a tantos outros voluntários de outras instituições para dar um conforto a essas pessoas. E você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você é elo fundamental para que isso aconteça. Então, participe desse Bazar Beneficiente, 10 e 11 de dezembro, no Super Gentil, Vitória, na sexta-feira, das 15 às 20, e na sábado e domingo, das 9 às 20. Produtos de 18 a 500 reais, além de você ser elo fundamental da solidariedade, você vai levar um produto muito bacana para casa. Presidente Maria Gonçalves, obrigado e parabéns pela sua, essa dedicação voluntária, né? Em prol das outras pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu poderia fazer um agradecimento? Claro. As voluntárias externas. A Dona Gladys Lorenzini, Valerine Martimiano, Marlene Sponchiado, Neiva Dalbelo, Melânia Frosa, que é de Concórdia, a Francine Kovati Siqueira e a Liliane Seraglio, que é de Erechim. Agradecer e a tua sogra. A Marlene Bianchi. E também que são voluntárias externas, que elas fazem trabalhos para nós, não participando do grupo. Esse ano que elas começaram, tipo que a gente precisava de pessoas que fizessem crochê mais para nós, e elas se dedicaram e se colocaram à disposição e fizeram trabalhos lindos para nós. Que legal. E a todas as outras que são locais, né? As outras locais, as nossas companheiras, né? E do grupo, e as pessoas também que quando a gente pede ajuda, teve um caso que a gente pediu ajuda para um senhor que se queimou, e pessoas do bem também, doaram muita alimentação, que foi ranchos em casa, para depois a gente fazer entrega para o senhor, aquele que até foi falado aqui na Rádio Princesa. Então, agradeço a todas essas pessoas que fizeram parte do nosso grupo também, né? Que são todas pessoas do bem, graças a Deus. Que a gente tem pessoas assim, né? A maioria do bem, senão o mundo estaria muito pior. Justamente. Nossa, seria impossível viver. Renata, parabéns, tá? Obrigada. E também, só para reforçar aqui, todas essas doações que nós fizemos, nós divulgamos e publicamos nas nossas redes sociais. Então, no Facebook das Amigas do Bem, tem os valores, as pessoas, então, para a comunidade saber que ela comprou o material e que a gente doou e está lá a doação. A prestação de contas. Obrigada, Renata. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pela sua mãe, seguir esse legado que ela deixou para todos nós. E a Presidente Maria Gonçalves. Obrigado. Obrigada a vocês também. Amigas do Bem, gente. O bem é muito maior. Sem dúvida nenhuma, aqui está aqui o exemplo. Então, Bazar Beneficiente, Amigas do Bem, Super Gentil, Victórias, dias 10, 11 e 12 de dezembro. Na sexta-feira, no dia 10, das 15 às 20 e nos dias 11 e 12, sábado e domingo, das 9 às 20 horas. E especialmente a família Marció, que nos doa o espaço para fazer o trabalho e para fazer o Bazar também. O seu Gentil, o seu Ari, a Rose, o Rafael, toda a turma, muito obrigado. Que legal. É, se não tem um local, ainda mais com a visibilidade que tem, né? Justamente. O pessoal passando ali. Legal. Parabéns, né? Esse é o importante também do empresariado, você tendo espaço. Scope Credit Moco, Loja Avenida, Abrazão, Alto Xancherê, Marafim Móveis, oferecem o Bom Dia Cidade. Bom dia! Bom dia, cidade!